Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que após toda a polêmica com Alan Jesus e fechar com Falcão, ex-jogador de futsal Luva de Pedreiro acabou usando suas redes sociais na manhã dessa terça-feira Para avisar todos os seus fãs e seguidores que ele está encerrando sua carreira de influenciador E notícia pegou diversas pessoas de surpresa Eu mesmo, particularmente, quando eu vi isso eu quase nem acreditava E Falcão também acabou se pronunciando após esse anúncio de Luva de Pedreiro E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, o nome Luva de Pedreiro acabou voltando aí os holofotes da mídia na manhã dessa terça-feira Isso porque ele acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para avisar todos os seus fãs e seguidores que ele vai dar um fim aí na sua carreira de influenciador E vai voltar para sua vida simples na roça Algo aí que pegou diversas pessoas de surpresa Ninguém esperava que Luva de Pedreiro por ele vinha ali de baixo mesmo de extrema pobreza E hoje chegar no patamar que ele chegou, digamos de passagem, está conseguindo suas coisas Dá um, digamos que dá um fim aí na sua carreira de influenciador Ele acabou usando suas redes sociais e falou mais algumas coisas Onde segundo mesmo, ele vai cumprir aí com todos os contratos que ele já fechou E vai parar de vez aí com essa carreira Com certeza, a vida da fama não está fazendo bem aí para a carreira de Irã Ferreira Mas eu acredito que não era para tanto Se isso está fazendo mal aí para a cabeça dele O dinheiro, o glamour, o assédio de fãs É simples, cara, você dá um tempo, dá uma pausa na carreira Para de gravar o vídeo ali uma, duas semanas Vai no psicólogo, cuida da cabeça Mas não é para tanto aí você encerrar a carreira nessa altura do campeonato Mas quem sou eu para estar falando isso, né? Eu acho que depende de pessoa para pessoa Se o cara não está se sentindo bem com essa fama toda O melhor mesmo é ele voltar para a vida simples na roça Mas enfim, eu vou mostrar o vídeo em que ele postou lá no seu Instagram Logo após diversas páginas estarem falando que o seu perfil tinha sido hackeado Logo após ele apagar todos os vídeos e fotos da sua rede social Enfim, vejam Fala minha tropa Galera, todo mundo está pensando que eu fui hackeado E eu não fui hackeado não Porque eu apaguei os vídeos mesmo Eu parei mesmo, galera Viver minha vida normal aí Sossegado daquele jeito E a equipe que eu estou são os melhores do mundo Tudo gente boa Faz parte da minha família Mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar E as marcas que eu estou aí Eu vou concluir os trabalhos que eu fechei E eu vou trabalhar Concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí Mas depois disso aí Eu não vou fazer vídeo mais não Tá ligado, né? É nóis Daquele jeito Mas pode deixar só o ouro E receba Graças a Deus, pai Valeu, galera É nóis Sempre Receba Nunca se esqueça do receba Sim, caraca Graças a Deus, pai Em nome do pai e do filho Amém Valeu, minha tropa Tá ligado Nós somos brasileiros Pois é, rapaziada Como vocês acabaram de acompanhar neste vídeo Esse foi o pronunciamento oficial de Luva de Pedreiro Logo após ele apagar todas as fotos e vídeos lá do seu perfil oficial no Instagram Onde já consta aí com milhões de seguidores Algumas pessoas estavam achando que esse pronunciamento de Luva de Pedreiro aí parecia ser mais o marketing Até Falcão, ex-jogador de futsal e empresário de Luva de Pedreiro Acabando aí, acabou se pronunciando lá pra coluna Léo Dias Que eu vou Sim, o ex-jogador de futsal Falcão, responsável pelo agenciamento da carreira de Luva de Pedreiro Se manifestou logo após o influenciador digital anunciar que está abandonando a carreira de produtor de conteúdo O anúncio foi feito nesta manhã desta terça-feira, 13 dos 9 Entre aspas, Falcão falou Amigo, descanse, viva sua vida como você decidir Estamos aqui sempre para te apoiar Não esqueça que você faz muita gente feliz Declarou Falcão Que começou a cuidar da carreira do jovem Desde que veio à tona confusão com o antigo empresário Pois é, rapaziada Como vocês viram aqui, Falcão falando Que é pra Luva de Pedreiro cuidar de sua vida aí Porém, tem muitas pessoas aí Que se sentem felizes vendo os seus conteúdos E aí, rapaziada O que é que vocês acham disso mesmo, hein? O que é que vocês acham de Luva de Pedreiro Dando um fim aí na sua carreira na altura desse campeonato? Eu mesmo, sendo sincero pra vocês, rapaziada Dá um êfase aí pra minha opinião Eu não pararia não, velho De verdade Sei lá É... Poxa, a gente que veio da... Digamos o passagem Nós veio da pobreza Eu mesmo sou pobre até hoje Mas já tive época muito pior Então, pô Tô conseguindo minhas coisas Conseguindo uma casa ali pra minha coroa Um carro ali pra um pai meu Pra meus irmãos Uma casa e tal Eu ganhando dinheiro Eu acho que eu não pararia Eu falando isso por mim Não sei se fosse comigo, tá ligado? Eu acho que todo mundo Tá vivendo o seu momento ali Sabe das suas coisas Que se passam no dia a dia Mas eu mesmo, particularmente Eu acho que eu não pararia E você, pararia a sua carreira É... Com todos os holofotes da mídia em cima Dinheiro entrando Sendo solteiro Mulheres chegando Você pararia a sua carreira Na altura desse campeonato? Deixa aqui embaixo Comentário Se o seu comentário É super importante Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistem até aqui Eu espero vocês num próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau